Então pessoal, este vídeo foi gravado com o Goncames, que é o canal que ele vai estar na descrição, ele é o meu amigo. E a única coisa que eu vos quero dizer é que eu fiz um vídeo para o canal dele. Olá pessoal, hoje eu vou vos mostrar como ganhar aqui no novo chapter duplente. Ele é fácil, vota a bot só para eu não ser o player. Eu espero não ser o player. E eu não vos vou mostrar como consegui o true ending porque literalmente ninguém no mundo sabe. Ninguém. Eu estou a ver o nosso stream enquanto estou a gravar. Só que eu desativei o volume. E ok, vocês aqui vão falar com o Mr.Potato. Ele vai dizer que eu queria ficar sozinho com as minhas memórias e depois eles vieram cá. As memórias são tecnicamente memórias e depois vieram-lhes assustar. Mas desta vez ele vai nos parar como ele se devia ter parado. É que eu não consigo traduzir ao mesmo tempo que falo. Ok, a primeira coisa que vocês vão ter de fazer é seguirem-me à minha até chegarem a esta parte vermelha. E pegamos a chave verde ou a laranja. Pega a laranja que está aqui. Pega a laranja que está aqui. Pegaste? Ok. Ai não, ai não, ai não. Agora segue-me. Estás a ver aquelas linhas laranjas? Vai lá e vai lá ver tipo um soninho para pôres este keycard. Ok, a verde vem para aqui e depois vocês vão cair aqui. Ok, agora aqui é suposto que está a vermelha. Ou não, não está, mas pode ter. Ok, já sei. Ok, agora temos de pegar a chave vermelha que está aqui. Eu sei que está um pouco enregado, mas é porque eu acho que estou com... Agora pegamos aquilo. E agora as chaves podem estar em sítios diferentes. Pegamos esta coisinha, pegamos nesta coisinha rosinha assim. E o true ending, tipo, ninguém sabe, tipo... Tem de ser uma coisa que dá para deixar mais fácil. A chave rocha é sempre para arma, não é preciso... Ok, ok, já pus ali, vocês põem ali e vocês precisam agora da verde. A chave rocha não precisamos, mas se quiseres é na outra parte do mapa. Ok, depois de estar aberta esta porta, que foi ele que abriu, vocês vão-me seguir. E se ninguém pegou, que eu espero que ninguém tenha pegado. É, se viemos aqui... Eu acho que alguém pegou. Ou se calhar... Ah, já achei. Não, não sei, não achei. Alguém... Eu não sei onde é que foi, mas era suposto estar ali a chave amarela. Ah não, achei, achei, achei. A chave amarela pode estar naquela sala, ou nestas mesas. A primeira vez que eu acho numa mesa, quer dizer outra vez, já não tinha estado na sala, mas... Eu não sei. Ok, depois aqui vocês vão pegar esta tábua, quando abrirem aquele cofrezinho. Eu acho que estou muito aos tempos. Porquê? Eu estou-te a roubar. Ok. Agora clicando aqui, eu ponho aqui a coisinha. E já vamos para o outro mapa, entre aspas, porque há dois mapas. Ah, tenta fugir. Tipo... Ok, mas ao menos obrigado por tirá-los da minha frente. Ok, depois vocês destruírem aquela parede, vai estar a... Parede não, aquela porta vai estar lá, este coisinha. E agora vocês vão chegar à parte final. Alguém morreu atrás de mim, aquele ácido não era muito bonito. Ok. Não, não morres, por favor. Porque eu estou inteiramente precisa de ajudar. Agora põem ali e pegam nesta coisinha. E está esta música, não sei se é copyright, por isso eu vou ter de falar muito tempo por cima dela. Então, vocês chegam aqui com a bombinha. Eu acho que... O Minitune, que é o criador do jogo, comprou a música. Ok. Vocês vão ter de meio que dar um olê, assim. Ok. Ah... Tecnicamente não é bonito ter-se, tipo... Eu já apanhei um milhão de copyrights. Tipo, não foi copyright strikes. Mas, tipo, apareceu. Mandaram-me no YouTube, mandaram-me mails. Não foi o YouTube, tipo, mesmo alguém. Podes ir buscar o coiso, se faz favor? Porque... O gajo... Ah... Ah... Ok... Ah... Também agora eu já não preciso mais de ti. Ah... Porquê é que me mataste no meu amigo? Ali estava o Bunny Fantasma. Ah... 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 Vocês chegam-me assim... Olá, senhorzinho, Badger. Agora vêm assim. Agora vocês vêm assim. Ah... Agora... Só me falta mais uma coisa... Vem para aqui... Ah... E que lag, não meu Deus, eu estou cheio de lag Espero que para vocês não tenham esse lag Que para mim está Ok, vocês agora vão ter de lhe dar um olé Podem pegar logo, mas tipo Ele está-me a seguir E eu não quero morrer Ok Porque ele tem de demorar algum tempo a andar É uma coisinha que eu queria, mesmo criou Para ele demorar Para ele não ir infinitamente atrás de ti como o outro Ok, agora depois vocês pegarem esta ceninha do modo carnival Vocês veem aqui o mesmo sítio que se usava no mapa de carnival E agora Lava-se Este aqui, é tipo uma coisa nova E agora é só tocarem com o Mr. Potato com aquilo Agora, não cliquem skip, por favor Não cliquem skip Porque vocês vão ter de esperar algum tempinho para clicar em skip Vocês vão ter de... Tecnicamente vocês podem clicar no skip Mas se vocês clicarem no skip vocês não vão ganhar nenhuma vez Se calhar vão ganhar dinheiro Mas não vão ganhar nenhuma vez Prontos Agora Se quiserem que eu vos mostre como é que o Badger é Eu já vos mostrei porque ele estava atrás de mim Mas tipo Não mostrei técnica Ok Agora Ele vai dizer que vai matar Mas não vai Porque nós não vamos deixar Tipo nós somos estúpidos Estou brincando Eu quero ser player Mas tipo Eu não posso entrar Porque se eu der skip Passa lá Agora Jorge Não faças isso E se tu fizeres assim Tu vai Não vais ser melhor do que ele Tipo Estás no plant É plant O que vai acontecer Eu acho que você está certo Você precisa morrer agora Não é seguro Agora ele vai matar os outros infectados à pancada E agora Para ganhar o Good Ending Esperem um bocadinho Porque isto demora sempre Sabem como é que as Katsins são Para ganharem o Good Ending Dá para ganhar os dois Tipo Ganha uma vez A avó Está bem Ela não é uma das piores skins Eu comprei o Badger 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 Não sei como é que se diz É tipo Era aquele que te matou Sabes Ok Se vocês andarem Mais ou menos para uma parede Que é mais ou menos Daquela linha Não dá para ir para a dança Se vocês andarem para além Vocês vão ganhar o Bad Ending Vocês vão ser mortos por um Se vocês virem para aqui Vocês vão ganhar o Good Ending E agora Dá para dar skip Porque eu vou dar Mas aqui podem ver a história Se vocês quiserem E depois já apareceu os Katsins Depois esta mini coisinha Eu acho que vai haver um Pg2 Porque nós íamos para este mapa Eu morri de queda Ok Mas já fui pessoal Diz adeus Por favor Eu não quero Fui Tchau Tchau Tchau